Embora, tocado por esse que é o embaixador da Amazônia Pra mim é sempre uma honra cantar ao lado dele Que bom estar aqui com vocês Prepara, você adora a minha garota do tacacá Me mexe, mexe, menina, mãe Prepara, você adora a minha garota do tacacá Alta rava com brilhaca, espreme o seu vestido Amara, tapioca, prepara o seu cumprinho Prepara, meu tacacá, gostoso como a sangue Prepara, meu tacacá, gostoso como a sangue Menina, você adora a minha garota do tacacá Me mexe, 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 menina, você adora a minha garota do tacacá Alta rava com brilhaca, espreme o seu vestido Amara, tapioca, prepara o seu cumprinho Prepara, meu tacacá, gostoso como a sangue Prepara, meu tacacá, gostoso como a sangue Me mexe, mexe, menina, você adora a minha garota do tacacá Me mexe, 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 menina, você adora a minha garota do tacacá 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 Essa é a minha garota do tacacá Dona Maria que dança, aqui a gente dança só Dona Maria que dança, aqui a gente dança só Dona Maria que dança, aqui a gente dança só Braço pra cima, braço pra baixo, agora eu já sei como é que é Só bota da terra, lá em caixão Sabe a minha garota do tacacá Essa é a minha garota do tacacá Só bota da terra, aqui a gente dança só Dona Maria que dança, aqui a gente dança só Dona Maria que dança, aqui a gente dança só Dona Maria que dança, aqui a gente dança só Braço pra cima, braço pra baixo, agora eu já sei como é que é Só falta bater a mão, latindo comigo ao pé Só falta bater a mão, latindo também ao meu Minha Maria que dança essa que a gente dança só Dona Maria que dança essa que a gente dança só Dona Maria que dança essa que a gente dança só Graça pra cima, graça pra baixo, agora eu já sei como é que é Só falta bater a mão, latindo também ao pé Só falta bater a mão, latindo também ao pé Só falta bater a mão, latindo também ao pé Só falta bater a mão, latindo também ao pé Só falta bater a mão, latindo também ao pé Deu pra esquentar?